59% dos acidentes no Brasil são causados por simples distrações ao volante. Pois é, 1 ou 2 segundos de distração e o motorista já não tem tempo de frear se o trânsito para de repente. Não seria legal ter um carro que fizesse isso sozinho? O sistema de alerta e frenagem autônomo identifica pedestres e outros veículos. Em caso de risco de colisão, é emitido um alerta sonoro e os freios sancionados automaticamente. Com o alerta de mudança de faixa, o HB20 nova geração é capaz de identificar as faixas de rodagem da pista à sua frente. Caso o veículo saia de sua trajetória sem qualquer indicação de mudança de direção, o sistema te alerta por meio de uma luz no painel e um alerta sonoro. Isso tudo é possível graças à câmera instalada na parte superior do para-brisa. Com ela, o sistema faz a leitura da faixa de rodagem e analisa possíveis riscos de colisão, como pedestres e outros veículos, tornando o HB20 nova geração um dos carros mais seguros da sua categoria. O sistema de alerta e frenagem autônomo e o alerta de mudança de faixa também estão disponíveis no HB20S e HB20X nova geração. De qualquer maneira, você sempre pode contar com a inovação da Hyundai para te manterem segurado. HB20 nova geração, ousado como nunca. Novo, como sempre.